E aí, Daniel Cratles? Fala, Daniel Cratles. Mike Mello mandou dois reais. E aí, Daniel Cratles? E aí, Daniel Cratles? O chat tá falando, pô, não te dá o bagulho. E aí? Tu ia ficar triste, mano, se eu fizesse isso? Cara, eu vou ficar muito, né? Pô, mas tu perdeu aí, mano. Valeu, valeu. Tu perdeu, tu perdeu, valeu, mano. Caô, caô, menor. Tô zoando, tô zoando. Tadinho, menor. Ué, menor. Foi pra rir. Foi pra rir, foi pra rir, menor. Até de onde, mano? Até de onde, cara? Cara, eu sou de Timão no Maranhão, véi. Timão. Caraca, nunca que eu ia pensar em ganhar um bagulho desse. Do lado de Teresina, Piauí. Porra, mano. E tu já era inscrito no canal ou tu caiu de paraquedas nessa porra? Não, eu já sou inscrito, já te acompanho há muito tempo já, pô. Muito tempo quanto? E aí? Fala aí. Agora eu quero ver. Tá mandando um migué aí pra mim. Quê? Como é? Já começou a acompanhar quando? Quero ver se tá inscrito mesmo. Rapaz, eu não sou muito antigo, não. Mas eu já sou eu mesmo. Já tem um mês que eu te acompanho, meu, menor. Já é, meu. Um mês. Brabo, menor. Isso aí, inscrito fiel. Raiz. Boa, mulher. Não, não. É isso. Ó, vou te falar o seguinte. Tu me manda... Tu me manda... O teu endereço. As coisas tudo... Como é? Eu tô escutando, ó. Tá meio ruim a ligação. Tá me ouvindo? Tô, tô, tô. Olha só. Eu vou te mandar aqui... As paradas. Tu me manda o teu endereço, CPF, essas coisas assim. Tudo certinho pra eu te enviar essa merda. Já é? Na hora, beleza, véi. Valeu mesmo. Já é, então. Ó, ó. Mas o que que tu vai fazer? Tu vai... Tu vai pegar o Play 5 ou tu vai vender? Não, eu vou ficar com ele, né, pô. Um sonho. Eu tô realizando um sonho, pô. É isso aí, mano. Você quer mandar um abraço pra alguém aí, mano? Tem seis mil pessoas te assistindo. Te ouvindo. Rapaz, eu queria mandar um abraço pro meu primo, né? José Opaio. Não sei se ele tá assistindo tua live agora. Ah, entendi. Eu acho que ele é inscrito teu, minha mãe. Eu queria agradecer a ela também. Que tá aqui comigo. Todo mundo aqui tá sendo comigo, véi. Valeu, mano. É nóis, é nóis. Manda um salve aí pra rapaziada. Feliz Natal. Gostou do presentinho? GOSF mandou um rial. Ah, tô ok, véi. Tu é doido. Um presente melhor do que esse não tem, não. É nóis, mano. É porque teu nome é Daniel Kratos, mano. Que porra é essa? É porque eu gosto muito do seu, tá? Ah, bravo, bravo. Na hora, valeu. Valeu? Vou te falar aqui no Facebook ou no e-mail lá, já é? Não, eu te mando os endereços tudo certinho pelo perfil aqui que tu tá me ligando mesmo. Já é, então. Não tem mais errado, não. É, valeu, mano. Valeu, véi. Aí, ó. Pronto. Inscrito fiel. Um mês no canal deu um play 5. Hahahaha. Vocês aí, ó. Desde 2017. Vocês aí, desde 2017, acompanhando esse lixo. Ai, mas ele... Ai, mas ele...